Esse minifilme deu autorização do criador, o link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição, um ótimo minifilme pra vocês. Mamãe! Hum, Belle, você não vê que eu estou no telefone? Desculpa, mamãe, eu só queria saber se o senhor... Eu estou ocupada, Belle. Desculpa, minha filha veio falar comigo, então eu gostaria de saber se aquela compra ainda está disponível. Papai! Oi, meu amor. O senhor pode me dar atenção? A mamãe está sempre ocupada. Oh, pequena. O papai está muito ocupado com o trabalho. Tá bom, papai. Irmãzinha, por que você está chorando? O papai e a mamãe estão sempre ocupados. Eles não têm tempo pra brincar comigo. Ah, venha cá, irmãzinha. Vamos brincar, vamos. Boa tarde, senhor. O que deseja pedir? Bom, eu vou querer um pedaço de bolo de cenoura e um café, fazendo favor. Certo, senhor. Deseja mais alguma coisa, senhor? Não, não. É só isso mesmo. Obrigado. Licença. Caraca, que delícia. Terminei o meu turno, chefe. Muito obrigada, chefe. Precisamos conversar, Sasha. Por falta de clientes, precisamos fechar o restaurante. Não estamos tendo dinheiro suficiente para pagar todos vocês. E por isso, hoje será o seu último dia de trabalho aqui. Sinto muito. Eu irei sentir falta de trabalhar aqui. Mas o problema é que eu precisava muito desse trabalho. E agora, onde eu irei trabalhar? Meu bem, precisamos conversar. Mas é claro, meu querido marido, o que você quer conversar? Nós precisamos contratar uma babá para os nossos filhos. Eles estão se sentindo muito sozinhos, já que estão preocupados com o trabalho. Faça como você achar melhor. Agora, vamos nos divertir um pouco? Não. Hoje eu vou para o escritório. Maninho, maninho. Olha o novo pijama que o papai comprou. Você ficou linda, irmãzinha. Eu preciso achar um emprego. Eu preciso pagar o aluguel e as contas. Tem um casal querendo contratar uma babá. Eu preciso me escrever e falar um pouco sobre mim. E ver se eles me contratam. Vamos dormir, meu amorzinho. Daqui a pouco eu vou dormir. Eu preciso ver algumas coisas no escritório. Tá, né? Boa tarde, moça. Eu vim para a entrevista de emprego. Hum? Hum, oi. Boa tarde, moço. Eu gostaria de falar com o moço que está precisando de uma babá. Siga-me. Chefe, chegou a última pessoa para a entrevista. Mande entrar. Certo, chefe. Licença, senhor. Você é a... Ah, desculpa. Eu me chamo Sasha e eu me inscrevi na entrevista. Eu preciso muito desse emprego. Você parece ser uma pessoa doce. Acho que nem preciso te entrevistar. Você está contratada. Você começa amanhã, viu? Mas antes de tudo isso, eu vou te falar as regras. Bom, você vai ter que morar aqui, já que vai ser a babá das crianças. Você precisa arrumar a rotina deles e você vai levá-los para a escola. Bem, até amanhã. Muito, muito obrigada mesmo, senhor. Adeus, apartamento. Agora eu irei para um novo lugar. Mamãe, como eu estou? Mamãe, você está traindo o papai? Não, meu amor. É seu jeito que a mamãe cumprimenta os coleguinhas. Você está mentindo para uma criança? Você não tem vergonha na cara, não? Mentindo para a própria filha? Eu quero saber quem é você e o que faz na minha casa. Eu vim aqui porque o senhor Kira me contratou para ser a babá dos filhos dele. Ah, sim. Então você já pode voltar para a sua casa. Porque quando ele chegar, eu irei inventar mentiras sobre você. E logo, logo você será despedida. Meu amorzinho, você chegou. Chegue das suas brincadeiras. Arrume as coisas e vá embora da minha casa. Eu nunca pensei que você fosse capaz de me trair. Ainda mais na frente da criança. Mas, amor... Vai embora! Como ela está? Ela conseguiu dormir? Sim. Não se preocupe, ela está bem. O senhor não vai almoçar? Já é 1h20. Eu não estou com fome. Nossa, que desenho legal. Eu assistia muito esse desenho. Isso é sério? Você já viu o novo lançamento desse desenho? Vocês estão lindos. Agora vamos para a escola, né pessoal? Tia Sasha, você é muito boazinha. Sempre nos dando atenção. Pena que a mamãe não é assim. Ela nem liga para a gente. Ei, vamos esquecer essa história. Vocês têm a mim. E não se preocupem, nunca irei deixar vocês. Vocês não sabem o quanto eu amo vocês e o quanto vocês me fazem bem. Nós te amamos também, Tia Sasha. Tia Sasha. Oi, querida. Eu queria que você casasse com o papai. Você cuida tão bem da gente. Eita. Não vamos tão longe, né crianças? Tia Sasha, você é como se fosse nossa mãe. Calma aí, galera. A mãe de vocês ainda é viva. Então a nossa mamãe precisa morrer primeiro para você se tornar nossa mãe? Não. Gente, calma aí. Vamos mudar um pouco de assunto, né? Que tal nós falarmos sobre você e o papai? Não, não. Você e o papai ainda não tem nada? Gente, vamos para a escola caladinhos, tá? Enfim, chegamos à escola. Vejo vocês mais tarde? Sim, Tia Sasha. Aê! Vai pra onde, tão arrumado, galã de novela? Eu queria te chamar pra jantar. Então eu esperei você chegar. Coloque uma roupa lá no quarto. Você nem perguntou se eu aceitaria. Mas eu irei me arrumar. E aí, como é que eu tô, chefe? Você tá linda, Sasha. Ai, chefe. Assim eu fico tímida. Você não precisa me chamar de chefe, Sasha. Vamos. Vamos. Me desculpe atrapalhar o casal. Gostaria de saber se o casal vai pedir algo. Eu não acredito que confundiram a gente com o casal. Seria ótimo se a gente fosse. Ah, para de brincadeira, Kira. Papai, chegamos. Tia, por que você tá tão arrumada? Ela e o papai saíram pra jantar. Crianças, está na hora de vocês tomarem banho pra jantar e depois dormir, não acham? Você não quer ir tomar café? Depois você continua o trabalho. No momento eu tô sem fome. Você parece estar pensativo. Eu tô pensativo. No que está pensando? Eu não sei. Talvez eu esteja gostando de você, mas eu tenho medo de mostrar meus sentimentos. E você não se sentiu mesmo por mim. Você está falando sério, Kira? Porque eu também gosto muito de você. Eu posso. O que vocês querem nos falar? Bom, eu quero falar que eu e o seu pai estamos namorando. Eu tenho uma nova mamãe. Nove anos depois. Bom, aqui estamos. E sim, as minhas crianças cresceram bastante. A Belly, ela ama jogar futebol e cantar. O Luke, ele finalmente está namorando uma garota muito fofa. Bom, essa é a minha família. E sim, tivemos uma garotinha. E ela se chama Ayla. Fim. Ah, vocês estão também. Outros dentes aqui do canal. Beijo. Now I'm finally right here with you. 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 Now I'm finally right here with you.